Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho aqui do Cliparalho, esse é vizinho né gente Essas gameplays dele é ótima Vamos aí de clique aqui, seja feliz, não faço ideia E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros Beleza, e vamos que vamos, para o nosso besterólogo de hoje Nossa, não tem nada aqui Tem nada, nada, absolutamente nada, nada E agora? Pega o helicóptero e vamos para a casa da peste, vamos simbora Aonde é a casa da peste? Pega essa merda aqui, vamos ali para a peste Aonde é a casa da peste? A gente não consegue brigar com ninguém Tá, tô no helicóptero O helicóptero é Tô sem bala mesmo, já Vai, vai simbora, vai simbora Ai, tiro! Não para não, não para não, não para não Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando Pega o zigue-zague, pega o zigue-zague Deixa eu dar só um pauzinho aqui Gente, o Kokimoto havia me falado que esse vídeo aqui em específico, nessa gameplay O Rei Alex já tinha feito, né? Na verdade ele fez uns vídeos que eu já assisti, umas animações Essa parte vai rodando, vai rodando Aí não tem como a gente não lembrar, né? E aí eu vou deixar para vocês aqui no cardzinho Vou deixar para vocês esse vídeo do Rei Alex que eu reagi aqui no canal Beleza? Vamos voltar para o nosso vídeo Bicho burro da porra Pega a altitude, animal Bicho burro Calma, irmão O que eu fiz de errado? Levanta essa merda Não pode se levantar, toma de todo mundo Ah, eu lembrei Olha o caminhão aí, Vito Eu não tenho bola, não! Não! Cidito, desce! Ceta puta! Burro! 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 É saco de cimento? Ah não, eu queria chamar de saco de cimento Me entrega para os caras logo! Correio! Eu explodio com ele porque eu explodir, Vito Eu explodio! Eu explodio! Você é o Cidete da moto, por que vai para cima do caminhão? Porque nós não estávamos indo para a lupa Meu Deus, cara, desvia a porra do caminhão! Você é burro, velho! Vamos lá! Meu Deus, cara, o helicóptero explodiu! Explodiu! Está na mesma reta que você, o cara amigo! Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça dele Meu Deus, toda a par, velho! O seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando para cá Mas o cara explodiu! Eu não vou dirigir mais, você vai ver o sofrimento que é! É um favor, é um favor que você faz a gente, um favor! Você é um próximo amigo! É um favor que você faz a gente! E um favor para você também! Como é que você consegue dirigir essa porra desse seu carro aí também? Tome no cu! Foda! Fábio! Fábio, é porque você não viu a lástima que ele fez, pô! Já era! É agora a associação que ele vai fazer, né? Essa coisa de voar alto, voar baixo Meu Deus, olha pra isso, pô! Olha pra isso! Toda lástima, toda lástima é culpa de quem? É culpa do maconheiro! Tudo é culpa do maconheiro, é tudo culpa do maconheiro! Cara, você matou eu e matou o Fábio! Eu não matei o Fábio, as pessoas mataram o Fábio! A gente tava num helicóptero, voando no meio do mapa! Você tava no helicóptero, voando baixo! O que que eu podia fazer? O que que eu podia fazer? Pra ir voar alto e ir longe, né? Ficar andando baixo, não! Cara, vocês são muito burros! Se voar alto, é pior! É pior! Mais alto, mais visão as pessoas têm do time, tá entendendo? Se você voar baixo, você perca... Meu Deus! A animação do Realex é a ótima desse vídeo, gente! Quanto mais alto, menor, animal! E a bala não vai chegar lá, vai toda mais chegando! Não! Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Tu sabe o que ele fez? Tinha um caminhão com dois caras na boleia. Um caminhão com dois caras na boleia. Ele me entregou pros caras, ele me entregou! Ele chegou com o helicóptero a três palmos de altura de dois caras fortemente armados, tá? E jogou lá! Meu, é isso que ele fez! É isso, a látima! Isso é o Zanfas, uma criatura que respira! O helicóptero ia explodir! Ele é uma criatura que respira! Ele só respira, ele não pensa, ele não imagina, ele só respira! É um plâncton, um plâncton, né? Sei lá, um animal que só respira e não faz nada nem de respirar! Pô, de uma planta, fotossíntese! Fotossíntese! Tem que ficar no sol meia hora por dia pra poder crescer! Os caras, vocês querem atravessar metade do mapa voando num helicóptero, não quer tomar tiro e é tudo culpa minha! É culpa de quem? É culpa sua, que deu essa ideia burra! E por que você não oferece uma ideia também, filho da puta? Porque... Porque você me ofende! Não tem capacidade! Porque você me ofende é foda! Pra se foder, Zanfas! É foda, véi! Meu Deus do céu, véi! Eu vou ligar pro meu amigo aqui, eu vou ligar pro meu amigo Jimmy aqui, eu vou ligar pro meu amigo, eu vou ligar pro meu amigo. Vou perguntar se ele tá assistindo isso aqui. É sério, pô, ele queria me oferecer 250 reais, se a gente conseguisse matar três pessoas, cada um em uma partida. Eu vou ligar pra ele pra perguntar se ele tá assistindo isso. Porque pelo amor de Deus, isso não existe não, pô, isso não existe não. Bicho! Você tá entendendo o motivo, véi? Tá entendendo porque eu não aceitei aquela aposta? Meu irmão, bota dinheiro que dá o incentivo. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, não dá não, não dá não. O Zanfa só vai matando, só assassinando ele. E nem tiradentes, bota um cavalo pra puxar o braço do lado, outro do outro e assim vai. Ai, que horror. Hum? Hum? Quem lançou concursão? Hum? Lançou concursão? Eu sei nada, meu irmão. Meu Deus, pô, o básico o cara não fez, véi. Rapaz, eu tô indignado. Vai tomar no cu. Eu tô indignado, véi. Bicho, na moral, eu tô indignado, véi. Fábio, Fábio, é porque você morreu precocemente. É porque você morreu precocemente e você não deu tempo. Ele ainda fez pior. Não deu tempo de ver a merda que ele... Tá ligado, o Sedex? Ele é melhor que o Sedex porque ele entrega a encomenda. O Sedex não entrega, entrega. Ele entrega, ele me entregou pra um caminhão. Não, eu não te entreguei. Eu sei que marcou uma lupa do outro lado da porra do planeta e queria com o helicóptero atravessar um mundo num campeonato. Aí você vê o caminhão e vai pra cima do caminhão. Tem um caminhão ali, Vitor. Eu não fui pra cima. Eu estava indo. Quando o caminhão surgiu, o helicóptero quebrou. Quebrou, meu irmão. Você tem aqueles vagalumezinhos, né, véi? Sei lá, aquelas vespas ou caralho A4, traça. Quando vê luz, vai pra cima. O caminhão era luz, você foi pra cima. Não pode ver um caminhão. Não pode ver um caminhoneiro que já quer dar a bunda. A próxima você vai dirigir a porra do helicópter. Eu prefiro. Eu prefiro o Fábio pilotando que você. E você, meu amigo. Eu nunca tive um momento bem sucedido enquanto você foi o motorista. Em momento algum nessa nossa... Quanto tempo a gente joga junto, Zanf? Ah, sei lá, um ano e meio. Eu acho que é mais, não? Eu acho que não. Acho que é mais tempo. Não tem nem isso de live direito, véi. Começou no começo de 2020. Então, um ano e alguma coisa aí. Véi, de lá pra cá, você pilotando nunca deu sucesso em nada. Já pensou você ser um completo fracassado em pilotar um veículo? Como é que o cara consegue ser assim, pô? Eu tava de boa. Você que voou, eu que nem um otário. É claro, né, véi? Eu tava lá perto do lado direito do avião, levando tiro. Eu avisei que ele ia cair. Sem bala. Eu tava sem visão. Eu avisei que ele ia cair. Ou você não caiu. E o cara aí ainda acha que ele tá na razão. Isso é uma lástima. Ainda tem essa porra desse time de fila da puta Que ninguém faz nada. Fica rodando a porta de um cabaré. Pegando dinheiro e trocando o cu. Eu te lixo. Por que você não pulou lá que eu avisei que aquela merda ia cair? E como é que empece que eu não... Não, eu avisei que aquela merda ia cair. Avisei. Meu Deus, confusão da peste. Ninguém me ouve. Ai, o caminhão começou a ser novejado. Nesse momento, o Nils está correndo. Já começou a deixar o helicóptero. Eita, fuleu. Já tá no caí. O Diego Saulo acaba de finalizar o Nils. Infelizmente, o Nils acabou de falecer. Pelo jeito, o time já tá quase acabando. Vamos ver como é que tá a situação. Se não me engano, agora... É isso aí, ó. O Nils, infelizmente, veio a falecer. Temos o Savitz e o Fodovski na contenção. Eles querem fazer alguma coisa. É muita confusão desse povo. Mas a animação do Realex, cara, desse vídeo aí... É maravilhoso. Muito bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Um beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.